E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo estamos aqui e hoje, bom seguinte, recentemente eu postei aqui no canal um GTA San Andreas, que é um dos GTAs mais legais que eu já joguei na vida, acho que muitos de vocês também, não sei se vocês tiveram o privilégio de jogar, mas dá pra você jogar aí no console, é pra você jogar no PC, Eu acho que todo mundo que curte GTA tem que jogar o San Andreas, bom, e recentemente eu postei um e com os gráficos meio cartunizados, eu coloquei no título que era em 4K e teve um range da galera, mas o mesmo que produziu o último vídeo que eu assisti, produziu esse e esse tá simplesmente sensacional, tá lindo, tá lindo de ver, tá lindo de assistir E nós vamos assistir galera esse vídeo, lembrando que sempre o vídeo original tá na descrição, se você quiser ver, assistir ele lá, fique à vontade, então bora dar o play aqui Ó, seguinte, o vídeo tá em 1080 Calma 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 que tá lindo demais Meu amigo Caraca Caraca, moleque, o vídeo tem 4 minutos Caraca, tá muito lindo, véi Olha essa... Olha essa imagem, mano Ih, os caras tão atirando no CJ, véi A gang dos balas, véi Os caras são retardados na ideia Que que vocês acham, galera, disso aí Olha o carro, os caras meteram bala nele, corre CJ, olha o carro Corre, 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 corre Eita É perseguição Caraca, tá muito bonito, moleque Mano, tá lindo demais, véi Olha os riscos do carro O carro, o... O para-choque soltando Caraca, com a garotinha ali, véi Aí, ó, ó Mano, tá muito louco, véi Tá lindo demais Tá muito bizarro, véi Ele tá numa área, assim, bem... Eu não sei se é só essa área que deve tá, assim Mas ele tá numa área bem periferia, né De Los Santos, né Olha lá, cara O carro perdeu o... Vamos ver a noite A noite Caraca, tá muito bonito o jogo, véi Olha as estrelas Deu uma embaçadinha Não sei se ali do lado tá Mas deu uma... Eu tenho a impressão que deu uma embaçada A lua Tá muito lindo, mano Mano, eu tenho a impressão Todos os dias que eu vi ele gravar Ele gravou nessa área Olha as garotas Elas andavam assim, né Eu lembro Mano, eu lembro que tinha uma galera de patins Era engraçado, véi Nesse jogo Tinha umas mulherzinhas andando de patins Ele derrubava Ela se quebrava toda no chão Esse aí gosta de um... De um Dordin Caraca Realmente ele vai botar chuva Ó, a Grove Street, hein A Grove Ih, mano A casa do CJ, véi Bom, galera O vídeo acabou ali Ficou legal pra cacete Muito legal E aí O que vocês acharam Desse GTA aí, mano Ficou sinistro, né Eu acho que... Mano, já pensou Rockstar Fazer um GTA Com esses gráficos extremos O mesmo GTA E tivesse online, mano Ia ser insano Ela não vai fazer Tá, ela remasterizou Mas não ficou aquela coisa Não ficou Como muitos nós pensávamos Ah, vai ficar no gráfico GTA V e tal Mas Esses mods gráficos Fica bem legal Vamos aguardar o 6 Eu quero GTA 6 Eu quero GTA 6 Eu quero GTA 6 Eu quero GTA 6 E você quer GTA 6 também Bom, se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela assistida Até uma próxima Fui Tchau